O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso Bendize, ó minha alma, ao Senhor E todo o meu ser, seu santo nome Bendize, ó minha alma, ao Senhor Não te esqueças de nenhum de seus favores O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso Pois Ele te perdoa toda a culpa E cura toda a tua enfermidade Na sepultura Ele salva a tua vida E te cerca de carinho e compaixão O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso Não fica sempre repetindo as suas queixas Nem guarda eternamente o seu rancor Não nos trata como exige em nossas faltas Nem nos pune em proporção as nossas culpas O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso Quanto os céus por sobre a terra se elevam Tanto é grande o seu amor aos que o temem Quanto diz tão nascido, quanto diz tão nascente do poente Tanto afasta para longe nossos crimes O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso Amém 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 Amém.